Ó, vai escutando. Só o cheiro de pólvora. Como é que tu fica numa parada dessa? O bombeiro Silvio Rodrigues de Oliveira gravou esse vídeo na tarde da segunda-feira passada, dentro de uma escola pública do Rio que fica no complexo de favelas da Maré. O que os bombeiros estavam fazendo ali? Eles tinham ido combater um princípio de incêndio na escola Samora Machel e acabaram testemunhando o tiroteio entre facções rivais. Uma professora foi atingida de raspão dentro de outra escola perto da favela. E a violência chegou a tal ponto no Rio de Janeiro que tem gente que não sai de casa sem consultar serviços na internet como esse aqui. Serviços que mostram onde tem tiroteio. É como consultar como é que tá o trânsito, por onde você vai passar, só que aí você consulta se tem tiroteio por lá. Esse aí é o mapa das últimas 48 horas. Foram 16 tiroteios. E as áreas com maior ocorrência foram a região metropolitana e a zona norte, com oito relatos. Na zona sul, foram dois. E o serviço também mostra o número de mortos e de feridos. Essa semana, olha lá, foram 113 tiroteios. No Rio, na região metropolitana da cidade e nos municípios próximos, serviços online e por celular registram uma média de 15 a 16 tiroteios por dia. Tirou rotina testemunhar a violência e mandar vídeos e relatos para sites e aplicativos que checam a informação e publicam avisos como este. Tiros na Nova Holanda, no Complexo da Maré. Atenção na região. Lançado em 2016, o site Onde Tem Tiroteio RJ conta hoje com 140 mil seguidores nas redes sociais. O nosso grupo é um grupo de alertas. Antes de postar o relato, os quatro voluntários checam as informações com moradores e outros usuários. Esse mundo da web é um pouco complicado. Então você não pode sair jogando uma informação no mercado por jogar. E com isso a gente acaba deixando de lançar muita coisa. O mapa que você acabou de ver é de outro site. O Fogo Cruzado, uma iniciativa da Anistia Internacional no Brasil. O Fogo Cruzado também tem aplicativo para celular. São cinco pessoas recebendo, checando tudo também na imprensa e com a polícia para daí publicar os relatos. O número de notificações que a gente recebe, ela varia bastante. Então, nos últimos dias, a gente tem recebido uma média que pode variar entre 15 e 25 notificações por dia. Ocorre no horário escolar, ocorre quando as pessoas estão voltando do trabalho, quando elas estão saindo para o trabalho. É o tempo todo. Daí que consultar esses serviços agora faz parte da vida de muita gente. Você percebe que as pessoas estão, de fato, usando o aplicativo e usando as informações que a gente tem disponibilizado. É a rotina de quem tem medo de virar relato e estatística. Eu nunca vi isso aqui. Primeira vez que eu vi isso. Primeira vez que eu vi isso.